Tenho a satisfação de voltar ao Cairo 20 anos depois de ter sido o primeiro presidente brasileiro a visitar o Egito. Hoje, como em 2003, minha visita tem por objetivo aproximar o Brasil dos países da África e do Oriente Médio. Assinamos essa visita importantes acordos na área de ciência e tecnologia e agricultura que contribuirão para o desenvolvimento de áreas estratégicas. A nossa relação tem que ser muito forte, tem que ser muito grande e ela tem que envolver todas as atividades possíveis, ou seja, da agricultura, a defesa, da economia, ciência e tecnologia, da nossa relação conjunta para tentar democratizar o funcionamento das Nações Unidas no campo da educação, no campo da cultura. Nós queremos uma relação comercial de ganha-ganha, uma relação em que os dois países ganham. Nós não queremos uma relação comercial de uma mão só. O que nós queremos é comprar e vender e vender e comprar para que o resultado final seja uma balança comercial equilibrada. O Egito é hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África, com intercâmbio bilateral que chega a 2 bilhões e 800 milhões. No G20, contamos com o apoio do Egito para fazer da presidência brasileira um sucesso, em especial nas duas iniciativas que vamos lançar, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. Nos BRICS, vamos trabalhar juntos pela reforma da ordem global e na construção da paz, especialmente no momento em que ressurgem pressões protecionistas e conflitos que penalizam os países mais pobres. Estamos inaugurando um novo e importante capítulo das nossas relações bilaterais. Por isso, eu quero agradecer, presidente, o carinho do povo do Egito e o seu carinho pessoalmente. Muito obrigado.